O Juventus enfrenta a equipe do Linense, o Clube Atlético Linense, fundado em 12 de junho de 1927. O Elefante da Noroeste foi campeão paulista da Série A2 em 1952 e 2010, campeão paulista da Série A3 em 2021 e campeão da Copa Paulista em 2015. O Juventus e o Linense já se enfrentaram 16 vezes, 5 vitórias grenadas, 2 empates e 9 derrotas, 22 gols marcados e 24 gols sofridos. A primeira partida entre as equipes ocorreu no dia 3 de outubro de 1953, vitória grenada por 2 a 1 na Javali, pelo campeonato paulista Série A1. A última partida foi no dia 18 de janeiro de 2023, um empate sem gols em Linense, pelo paulista A2. Neste dia, o professor Ito Roque levou a campo André Dias, Irã, Gilberto Alemão, Diego Sacomã e Lurin Gama, Adilson Goiano, Jefferson, Maicon e Jair, Adriano Paulista e Bruno Moraes. No banco de reservas, Renan Rocha, Denis Neves, Juan, Betinho, Maçon, Tiaguinho, Everton Senna, Míngu e Aluã Uchoa. A maior vitória grenada foi no dia 1 de dezembro de 1957, 4 a 0, jogando na Javali, pelo campeonato paulista A1. A maior derrota foi no dia 10 de outubro de 2009, 3 a 0 em Linense, pela Copa Paulista. O jogo mais marcante entre Juventus e Linense ocorreu no dia 25 de novembro de 2007, na Javali, vitória do Linense por 3 a 2. Gol juventinos anotados por Elias e João Paulo. Com esse resultado, o Juventus sagrou-se campeão da Copa Paulista. A última vitória juventina foi no dia 17 de novembro de 2007, 2 a 1, no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Linense, no jogo de ida da final da Copa Paulista. A última vitória grenada na Javali foi no dia 29 de dezembro de 1957, 1 a 0, pelo campeonato paulista Série A1, torneio de repaixamento. O Juventus ocupa a 14ª colocação, com 3 pontos, 3 derrotas e 1 vitória. 3 gols marcados e 5 gols sofridos. Saldo negativo de 2 gols. Em seu último confronto, a equipe Moquince foi derrotada por 2 a 1, ao enfrentar a portuguesa Santissa, no Urico Mursa. O Linense ocupa a 6ª colocação, com 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. 4 gols marcados e 3 gols sofridos. Saldo positivo de 1 gol. A equipe de Lins foi derrotada pelo Noroeste por 1 a 0, jogando em Bauru, na última rodada. Linense e Juventus buscam a reabilitação neste jogo, mas em condições distintas. O Linense está na zona de classificação à próxima fase, e o Juventus é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em seu último confronto, a equipe Juventina apresentou-se coesa e bem posicionada. Vence a partida por 1 a 0, mas após as substituições, perdeu a coordenação, principalmente pelo lado esquerdo. Enquanto o Thiago Rubini esteve em campo, a 2ª linha se fazia presente na marcação. A saída de bola juventina é feita de forma sustentada de 3 mais 2, com um dos laterais compondo a linha de 3, e o outro avançado ganhando profundidade. Ao enfrentar uma linha alta de marcação e sofrer pressão, o Juventus tenta quebrar esta linha pelas laterais. Ao enfrentar linhas baixas de marcação, a equipe Grenat procura manter a posse de bola, com aproximações e triangulações. Troca de passes curtos, realizando inversões, procurando situações de 1 mais 1, contra a defesa adversária. A principal jogada ofensiva é feita pelas laterais, buscando o cruzamento para a grandeada. A transição defensiva é feita alternando a pressão após a perda da bola, procurando atrasar o contra-ataque adversário e a recomposição rápida. A transição ofensiva é feita de forma direta. Assim que recupera a posse de bola, busca contra-ataques. Defensivamente, a equipe da Moca se posiciona no 4-4-2, em bloco médio, com marcação por zona, fechando também as laterais. No levantamento de dados e conjuntos, tivemos o apoio da torcida Setor 2. Agradecemos a colaboração dos amigos Paulo Sinta e Max Figueiredo. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!